Olá, eu sou Lívia Monteiro e mostro a tempestade forte da madrugada que causou toda essa destruição que você acabou de ver. Parte de Samambaia está em meio ao caos até agora. Casas foram destelhadas, muros caíram, pessoas ficaram feridas. O Carlos Capelli acompanhou como foi a manhã dos moradores depois de um vendaval tão violento. O cenário que a gente viu aqui desde ontem foi de total destruição. A gente olha para as casas de gente que realmente não tem condição nenhuma destelhada, sem nenhuma telha. Molhou o colchão, molhou a coberta. Para os meninos morrerem, eu tive que colocar a cama em cima deles. Não pode esperar pelo governo, porque o governo vai demorar. Então a gente tem que tomar alguma atitude, porque querendo ou não a gente tem filho para criar. Daqui a pouco começa a chover de novo, as casas estão todas destelhadas, a gente tem que fazer alguma coisa para tentar sobreviver. Com tanta destruição, a gente fica até sem saber por onde exatamente começar. Escolhi uma casa de uma família para que você tenha uma ideia do tamanho do estrago. Nesse lugar, estavam pelo menos seis crianças e cinco adultos. Não tem um cômodo agora que ficou protegido. As telhas foram arrancadas com a força do vento. Nesse quarto, uma criança dormia, foi protegida, precisaram esconder a molecada embaixo da cama para evitar com que alguma coisa mais grave acontecesse. Banheiro, sobrou nada também. Essa já é uma copa. Como é uma família simples, tem gente que dorme aqui da mesma forma. Telhado aberto. Começou a chover agora pela manhã de novo. A gente não consegue nem imaginar como é que esse pessoal vai conseguir passar a noite. Cozinha. E esse seria o quintal. Nada ficou no lugar. É um cenário que parece de guerra. A tempestade, dessa vez, não poupou ninguém. Aí, a telha voou todinho e a telha caiu em cima da minha cabeça. Um sobrevoo rápido e a Defesa Civil calcula que mais de mil moradias amanheceram com o teto desse jeito aí. Ventos de quase 60 quilômetros por hora varreram muito mais que se imagina. Aí o vento veio de uma vez que a gente não esperava e a outra casa enchendo de água, caindo e eu com o bebê no braço. E na hora foi vento, foi chuva, foram as pedras de gelo caindo em cima das telhas. Para atender os desabrigados, um posto de comando foi montado na quadra 115 em Samambaia Sul. O pessoal está sendo cadastrado para saber quem precisa de ajuda, mas pelo tamanho da fila... Obviamente, a gente vai ter que trabalhar com prioridade. E as pessoas mais necessitadas e os órgãos públicos, principalmente a creche, a escola, são os órgãos, as sessões que vão ter o primeiro apoio, tanto da Defesa Civil como os demais órgãos. Na escola classe 317, quase 500 alunos sem aula. Pelo visto, é tempo indeterminado, porque o estrago foi muito grande, muito grande mesmo. A destruição foi grande, principalmente nas salas de aula. Então, a estrutura das salas de aula está abalada. O tempo continua fechado e a turma precisa juntar os cacos depressa.